Esse é o calor do amor Eu abro essa janela, deixo sofrar A claridade avisa Que a gente só precisa um pouco mais só Quebrando ordina Fazer a caminhada, caminhar, seguir a vida Chegar no ponto alto E ter carinho, ter carinho sem grito E aí? Essa é a mão do amor Como num sonho bom O som da sua voz Vai Fazer a caminhada Você chegar no ponto alto Como num sonho bom O som da sua voz Fazer a caminhada I was so full of pain Just stuck in my head Just to be frank Drinking ain't what caused me to be aggressive My heart has been taking over Every day I get colder too I realize I need to let go Expression from the get-go too Yeah Feeling it like I just need to speak I just need to speak my brain Yes, I know it binds to like I'm going to cause a pain Yeah You got to realize I've got to get All this crazy Got to lose my cool Let loose Got to lose my cool Now baby I got to lose my cool Now darling I'm an actor fool Now baby Yeah I got to lose my cool I got to lose my cool Now baby Now baby Now baby Now baby I got to lose my cool Now baby Now baby Now baby